Bom, hoje eu quero falar com todos vocês que estão sempre nos ouvindo na TV Guarulhos sobre o significado da festa junina. O significado da expressão festa junina quer dizer a festa da alegria, da felicidade. Então, a festa junina é caracterizada por aspectos típicos como alimentos, enfeites, danças, etc. Esses aspectos são considerados elementos simbólicos. O que representam elementos simbólicos? Comidas. Remetem à ideia de fartura da terra. Então, é para agradecimento para a fartura, a colheita que já foi pedir para que as nossas novas sementes sejam de prosperidade, de felicidade, para a gente ter a mesma farta. Mas não é só a mesma farta. É tudo isso. A fogueira. A fogueira é o fogo, o calor, o espriu e a miséria. É também gerador de vida e de transformação. Então, a festa junina também é para realizar a transformação das pessoas para dias melhores. Bandeira. O que representa a bandeira? O que representa a bandeira? É a representação de um povo, uma nação. Serve como elemento identificador. Atualmente, funciona como decoração, alegria dos ambientes. As danças, vamos dançar. Então, as danças é uma forma de agradecimento a Deus pelo fruto colhido, as verduras, os legumes, enfim. Toda a plantação. Mês de junho se estende até o mês de julho, as festas juninas. E a quadrilha? O que representa a quadrilha? A quadrilha simboliza a união entre os povos. Isso que é o que tem de mais sagrado, de mais gostoso, é a união dos povos, a paz, alegria, felicidade. A festa junina, como eu já falei, é um agradecimento às graças alcançadas, ou seja, uma boa colheita. E para se ter uma boa colheita, o que é preciso? Do sol, de adubo, da luz, do calor, da água e da terra. Quem planta as boas sementes, se cuidar direitinho, vai ter bons frutos, a alimentação vai ser melhor, tudo melhor, né gente? Por isso, planta o bem, colhe o bem. Na colheita, a mesma coisa. Bom, também eu quero falar que é relacionada às feridas católicas. Essa junina, então, ela cultua o João e Santo Antônio. E também, para vocês, que essa ferida, há mais de dois minutos, já imaginaram, gente, há quanto tempo que tem essa festa junina? E os povos antigos da Europa já festivam, de junho, o início das colheitas. Ela é celebrada desde o ano de 1583. Imaginem vocês, desde 1583, o costume foi trazido pelos portugueses e pelos espanhosos. Tem muito português aqui no Brasil, portugueses e espanhosos, inclusive o Nelsinho, que é a família de portugueses, da TV Guarulhos. Então, no dia 13, é comemorada na Igreja Católica para receber o pãozinho do Santo Antônio. Santo Antônio é dia 13, é que toda mulherada vai, na Igreja Católica, receber esse pãozinho, que é dado gratuitamente pelos frades ou padres. Em troca, os fiéis costumam deixar ofertas. O pão que é bento deve ser deixado junto aos demais mantimentos, para que esses não faltem jamais. As bandeirolas, que representam as bandeiras dos santos, levando purificação a todo local de festa. Então, por isso que tem aquelas bandeirinhas, que seriam as bandeirolas em festas juninas, as bandeirinhas coloridas. A Góis Interenti é uma tia, que o povo português, é sobre a simpatia que é muito, muito comum. As moças solteiras que querem se casar, o que elas fazem? É uma simpatia que devem, elas colocam um figurino do Santo Antônio, quer dizer, o Santo Antônio, de cabeça para baixo. Colocam o Santo Antônio de cabeça para baixo. De preferência, atrás da porta ou dentro do poço. Ou enterro até o pescoço dentro do poço. Olha que interessante e engraçado. Isso é uma simpatia. Mas aquilo que você faz com muita fé, com muita alegria, com sensibilidade, você faz uma oração. Lógico que você vai conseguir, né? Por que não? Ou pular as sete ondas no mar no dia primeiro e não dar as costas para o mar. Levar o seu perfume. Tudo isso são simpatias. Ou levar a flor ou perfume para ir manjar. Então, isso são, eu venho dizer que são simpatias e uma coisa de tradição, principalmente do povo brasileiro. Então, é isso aí, gente. Fazem um pedido e, enquanto não são atendidos, lá fica a imagem do Santo Antônio, que eu estava falando, de cabeça para baixo. Então, você que está me ouvindo, que é solteira, faça essa simpatia, independente de ser no ano, aliás, no mês de festa junina, que é junho, e até julho também tem essas juninas. Entendeu? Tudo tem que fazer com perfeição, com imaginação. Imaginem você casando, imagine você de olho fechado, sonha com isso. Faça a sua oração e faça essa simpatia. Por que não, né, gente? Então, agora eu quero até cantar um pedacinho da música, que eu gosto muito, né? Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir para o altar. A fogueira está queimando, o quentão está fervendo. Festa junina do progresso, é um sucesso. Você foi esse ano, quem não foi, vai ano de 2013. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir para o altar. Quero que todo mundo casado, casado bem casado. O progresso é um sucesso, eu desejo sucesso, paz e amor. Para o povo de Guarulhos, Brasil e para o mundo. Muita colheita, muita mesa farta, e São João, Santo Antônio ajudando a gente. Beijos, beijos, beijos. Bom, bom, vamos continuar, gente. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir para o altar. Eu quero todo mundo feliz, e as aulas vão começar. Venho para o progresso, progresso, centro, 2440-1800. Lá na fazenda foi maravilhoso, muito quentão, pipoca, paçoca, tudo que é de uma festa junina. Você que não veio, venha em 2013. A festa junina do progresso é um sucesso, porque alegria e felicidade é o que eu quero para Guarulhos. Muita fartura na mesa, muito din-din, amor e sinceridade. Tudo lá no progresso é um sucesso, é amor, é alegria, porque você vai conhecer. Bom, agora, gente, eu quero fazer para vocês que venham mesmo visitar o Colégio Progresso, que fica na Avenida Esperança, 191. Um tempinho para você pegar a caneta e o lápis, né, gente? Então, Guarulhos, centro, fica o Colégio Progresso, centro, Avenida Esperança, 191. Antes era Timóteo Penteado, agora mudou. É tudo ali a Avenida Esperança. Tem o Júnior que começa com a idade de três anos, vai até a quinta série. Vou fazer a sexta série no Progresso, centro, porque é em frente, gente. Você que é meu amigo, você que tem filhos, você que me conhece já de muito tempo, que é família tradicional de Guarulhos, venha tomar um café comigo, com as minhas filhas. Progresso, Colégio Progresso Centro, 1991. Progressocentro.com.br. Não esqueça, gente. Progressocentro.com.br. O telefone. 2440-1800. Outra vez, gente? 2440-1800. Enfim, 2440-1800. 2440-1800. 2440-1800. É a escola da felicidade e da alegria. Lá tem esporte. Oitavo ano que nós ganhamos as Olimpíadas Guarulhenses. Guarulhense, oitavo ano. Imagina vocês. Tem natação, tem vôlei, basquete, futebol de salão. Enfim, todas as modalidades do esporte. Além disso, nós temos a orquestra estudantil que está dentro da grade curricular. Imagina seu filho tocando violino. Começa com três anos de idade, tendo noção de música. Pegando no violino, tocando as músicas. Imagina depois eles compondo uma música, fazendo uma letra de música, cantando. Enfim, é a escola, é o colégio que mais se investe em esporte e educação. Nós não podemos viver sem esporte e educação. De preferência, os dois. Ou pelo menos um, né, gente? E a banda marcial que representa Guarulhos, São Paulo, Brasil. Vão em setembro, vocês vão ver na avenida como é linda a nossa banda. Em natação, nós ganhamos todas as medalhas. Imagina o esporte completo, né? Mente sã e corpo sã. Você vai se desenvolver muito melhor quando você faz esporte ou arte. Porque você fica com mais criatividade, a inteligência te desenvolve mais. Enfim, tudo, tudo é melhor quando você faz arte ou esporte. Imagina vocês que os nossos alunos que entraram na USP ou na Federal são os alunos que são ligados ao esporte. Tem gente que fala assim, ah, mas esporte não quer dizer nada. Quer dizer muito, gente. Mente sã e corpo sã. Então, gente, além disso, a gente não está tão preocupado com entrar na USP. Mais preocupado em ser o ser do bem, um ser bom, um ser mais sensível. Beijos para vocês. Beijos e abraços. Tchau. Tchau.